O dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção Minha mãe naquele dia me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria por do pé Sempre amado do meu pai Na pequena cidade ela jamais saiu Ela disse assim Meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho E quer voar Eu bem queria continuar aqui Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha bênção Eu deixei chorando a minha bênção Euастru Geez Eu deixei chorando a minha bênção Eu deixei her work Eu deixei a minha bênção Eu deixei a minha bênção Obrigado.